e fala minha gente beleza pura esse é software inc eu sou coqueiro e aí está a nossa green soft muito bem corporation a situação não está muito bonita para o nosso lado nós temos pouquíssimo dinheiro em cash né nós temos que recuperar essa essa grana complicado eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos muitas dicas foram deixadas para gente né tem dica bem radical para gente pegar empréstimo talvez tenha que ser né empréstimo sim e contratar vários outros funcionários para completar o nosso time 2d pode ser pode ser de repente é uma saída teve dica também para gente dividir o time core e fazer com que a karen ficasse mais menos estressada né deixaria um trabalho com ela e um trabalho no mister green mas até daria a gente fazer isso mas a gente teria que colocar a karen aqui nessa outra sala a gente acabaria com esse lá onde aqui é bom não é uma ideia tão ruim também não é uma ideia tão ruim a gente pode tentar fazer isso vamos ver se se continuar esse problema a gente vai fazer ok e por enquanto a gente deixa mais ou menos assim vamos passar o dia ok 13 mil só né bem preocupante a situação tomara que a gente consiga ganhar um dinheirinho para sair desse drama mês de julho mister green chegou para trabalhar só tá ele sozinho né o resto tá de férias ok tá na praia muito bem tá de boa mister green vai trabalhar sozinho vamos ver se ele consegue aprontar e esse nosso programa eu vou até não vou parar aqui também não é meio preocupado com essa situação aqui mas bom vamos ver e até que ele tá indo mais ou menos rápido se meio dia ele fizer tá bom tá bom já meio dia é pronto conseguiu e pronto até que tá tá mais ou menos a hora que ele trabalhe bem né vou pausar isso aqui momentaneamente deixar a prioridade total naquele nesse nosso contrato de trabalho a gente tem que ganhar a grana né senão a gente vai ficar numa situação bem 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 difícil empréstimo vamos ver aqui se a gente pegasse 30 mil de empréstimo e a gente pagaria dois dois mil e trezentos por mês quase um funcionário né e 30 mil não resolve nada nossa situação e vamos ver vamos ver e vamos ver e aqui ele vai ter que ir até um certo horário só também não vai dar para ele ir muito longe e nesse nosso programa onde já tá um pouquinho vamos até aí já tá complicado tá bem complicado e eu vou dar um promote aqui e não vê o que dá e vou ver o que dá o Mr. Green trabalhando sozinho tá acertou um bug só e meteu o pé meteu o pé 14 e 30 ele mete o pé mesmo Mr. Green é doideira ninguém segura ele ele é doideira 14 e 30 não gosta de trabalhar né não gosta partiu tá no beta vai ser com um bug só bom, vamos release 10 mil até que não foi tão ruim até que não foi tão ruim eu estava esperando bem menos né, estava esperando bem menos tá de boa tá so nice, vamos despausar o nosso programa ok e vamos passar o mês talvez, vamos né pronto legal não teve pagamento de salário? o que houve? não teve, né muito bom, muito bom a empresa conseguiu ficar com o dinheirinho vamos ver se a gente consegue manter esse esquema, esse ritmo chegaram os dois pra trabalhar Karen, deixa eu ver é ela né, Karen, a gente está de olho em você o estresse dela está bem tranquilo olha o jardim, pra você ficar de boa né não vale estressar Mr. Green é estressado Mr. Green é doideira vamos ver ela já começa a estressar já senti uma barrinha aqui deu uma baixada mas bom ela vai tomar um café pra desistir reunião ok vamos acompanhar o estresse vamos acompanhar o estresse do funcionário aumentou bastante mesmo com apenas um projeto né o número de projetos não é o problema ok o número de projetos não é o problema pra esse funcionário tá estressando de bobeira tá estressando porque tem que estressar mesmo tá dando um hype estamos com 27 followers não é muita coisa é meio preocupante agosto e setembro distribuição vamos imprimir o nosso produto por mês quanto que a gente pode fazer zero vinte e quatro mil só tem zero e vinte e quatro mil tá bom tá bom vamos começar a imprimir acho que já começou né acho que já começou a imprimir tá de boa marketing tá hypando eles tão corrigindo os bugs assim mesmo a gente vai ter que pegar um trabalho a Karen já tá tá com o estresse bem alto né ó o estresse dela já tá chegando no no vermelho vamos dar uma olhada nesses detalhes desse funcionário tá estressado é muito estressado é muito estressado vamos ver o Mr. Green é um pouquinho menos mas é estressado também é a gente vai ter que acabar demitindo ela é ela não tá não tá conseguindo levar a situação olha estresse onze horas da manhã vamos acompanhar vamos pegar um trabalho agora que vai ficar bonito porque a gente tem que pegar a gente tem que pegar só isso serve a zero core accept agora vamos ver o estresse o estresse vai nas nuvens estresse fica como aí ó até estabilizou estabilizou-se fantástico não tá descendo tá descendo tá descendo daqui a pouco tá no vermelho e ela vai parar de trabalhar vai ganhar uma demissão né vai ganhar uma demissão já tá programado com um trabalho ela já estressa com dois trabalhos estressa pra caramba aí não dá aí simplesmente fica brabo pra nós bom se a gente trouxer não deixa o marketing trabalhando aqui tá precisando muito de trabalho aqui tá muito feia a situação vamos ver vamos ver minha gente vamos ver ó o estresse aqui nenhum né aqui ele não tem estresse porque ele é o dono aqui já foi pro vermelho a cara é muito estressada não vai dar pra trabalhar com ela não bom 13 horas daqui a pouco ela vai dar problema vamos ver opa perdemos o desenvolvimento aqui por causa do estresse hein por causa do estresse esse funcionário não dá tá demitido yes pode ir embora pra casa fica estressada na casa do da casa do do capeta aqui não aqui é tranquilo tranquilo é minha gente agora o bicho pegou agora o bicho pegou mas bom compensação a gente não vai pagar tanto de salário né a gente não vai pagar o tanto de salário vamos botar o Mr. Green pra trabalhar aqui também no marketing o Mr. Green não estressa então vai pra lá também dar uma ajuda no Hyping vamos passar o mês 11 mil tá aqui tá fazendo muito bem 26 followers tá caindo o marketing tá uma uma graça nós temos um milhão de cópias vamos chamar o Courier pausa pausa 7h36 Raio e Courier ok bom pode chegar até 9 a 1h da tarde vai então play ok vamos botar isso aqui prioridade já tá Mr. Green cai dentro daqui a pouco chega o nosso amigo do marketing o Courier chegou né foi o Courier o Courier tá aqui esperando mais cópias vamos ver como é que tá a situação da distribuição já 21 mil no estoque a gente podia parar de imprimir né mas bom é mais gastos mas tudo bem tudo bem por enquanto tá tranquilo 8 horas da manhã temos que entregar esse trabalho vamos pedir um review do cliente ok 10 reviews tá bom todo mundo feliz da vida vamos entregar o St. Green trabalhando melhor sozinho né tá trabalhando melhor sozinho parece funcionando melhor nosso escritório assim parece né aqui tá avando o nosso entregador parece que Mr. Green tá melhor sozinho só do que mal acompanhado muito bem bugs vamos no final do dia a gente vai soltar o programa aqui tem um delayzinho tá vai corrigir os bugs também do outro até as 4 horas a gente pode soltar se bem que dá pra gente até pegar outro serviço né Mr. Green tá quente só 3 bugs vai release ganhamos 8.500 acho que a nossa reputação tá sendo abalada um pouquinho um pouquinho vamos pegar outro trabalho contract work botar no sistema no servidor não tem ninguém pra trabalhar não tem só tem um computador mas tudo bem accept work a gente ganhou mil tem que ganhar nove agora vamos botar prioridade ok 14 horas 15 horas vamos lançar o nosso programa né vamos lançar 15h25 release yes marketing budge marketing vamos botar os dois times é a vida budge 5000 ok tá ok nós temos um estoque 25.000 vamos deixar ok não vamos fazer mais não vamos pedir mais cópia não vamos deixar assim será que a gente teve um review ainda não vai ter no final do dia né vai ter no final do dia aqui falta um mês ainda pra entregar tá tranquilo vamos passar o dia muito bem review numerics is ready missing translation release tá em conclusão não não esperamos vender muito eles precisam construir uma uma base de fãs as críticas não foram tão ruins as críticas não foram tão ruins e rola muito bem ele fala que roda muito bem isso será interessante se a gente pode comparar com outros outros it feels extremamente outdated ah tá achando que tá tá meio antigo o nosso programa né é tá vamos ver vamos ver ok marketing a gente não esperava vender muito né a gente não esperava vender muito core tá aqui o Instagram tá chegando pro trabalho chegando atrasadíssimo a gente pode parar de imprimir também né se a gente quiser não tá imprimindo não tá de boa eu acho né tem bastante coisa no estoque já bastante cópias no estoque a gente não precisa imprimir muito marketing tá trabalhando bem cadê Mr. Green 8h50 cadê Mr. Green será que ele não veio será que ele tá dormindo no carro caramba 9h da manhã será que ele vai vir nesse ônibus ó o cara aí 9h15 dono da empresa é muito doido é muito doido fera aí é muito doido tá 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 suporte não tem ninguém ele vai fazer o marketing também e tem que fazer esse programinha bom vou tirar o core daqui aqui continua a prioridade o marketing tá se virando bem ok vamos botar o marketing pra trabalhar junto com a gente no outro trabalho né aqui tá quase no final and assign vamos botar o marketing pra trabalhar vamos ver qual é não é competente no design ok então então não né não vamos ver como é que são as possibilidades desse funcionário detalhes ele é programador tem um pouquinho de liderança design é quase nada quase nada de design ele aguenta com o programa né principalmente de rede interessante fizemos o marketing não sei se a gente vai vender 12 usuários é é o que tava meio que programado 12 usuários é meus amigos o negócio tá tá pesado pro nosso lado 11h50 o Mr. Green chegou atrasadíssimo promote é o último mês né ele vai ter que trabalhar até um determinado horário 2.500 linhas vamos promover até que ele trabalhou rápido deixa ele ir corrigindo os bugs até finalizar o horário ah ele compensou ele compensou um pouquinho compensou o atraso valeu Mr. Green agora eu gostei agora eu gostei release 8.500 a reputação baixando tá baixando sem dúvida nenhuma a reputação tá baixando mas bom vamos ver vamos ver tá difícil essa nova versão do programa né bom minha gente eu vou ficar por aqui eu queria muito ouvir as dicas e conselhos de vocês porque a gente tá precisando puxar mais limpeza enquanto a gente vai falando ok tá muito complicado tá muito complicado pro nosso lado a situação na empresa tá complexa mandamos embora a estressada né agora não sei se a situação melhorou ou piorou não sei sinceramente eu não sei o que a gente pode fazer eu vou seguir as dicas de vocês né vou seguir as dicas de vocês tem sido maravilhoso a participação maravilhosa a participação de vocês né vamos continuar assim nesse naipe vamos ver se a gente acerta com 16 mil a empresa tá aí tá funcionando lançou um programa aqui não vendeu nada a gente já sabia né vamos ver se a gente lança mais algum outro programa né vamos ver as possibilidades temos o 2D editor game office software de repente a gente vai fazer isso office software porque a gente só tem sistema né vamos ver vamos ver levar um tempo pra desenvolver coloque aí nos comentários eu quero muito saber as dicas e conselhos de vocês valeu mais gente um beijo um abraço e até a próxima fui